Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o microfone SKM5202 com o seu receptor 3732-2. Esse microfone, o grande diferencial desse microfone é a largura de banda dele. Ele começa em 470 MHz e vai até 638 MHz, ou seja, hoje em dia que a gente ainda está com a dívida analógica das TVs digitais, nós temos as TVs digitais mais as analógicas ainda. Então, é difícil a briga por frequência no espectro UHF. Esse microfone, tendo essa largura de banda desse tamanho, não tem como não achar uma frequência boa que não fale e que você tenha a maior confiabilidade no seu show. Normalmente, os concorrentes têm a largura de banda de 42 MHz. Esse microfone também tem uma cápsula no lançamento da Sunheiser, que é a cápsula 5-2-3-5. É uma cápsula que foi especialmente desenvolvida para um palco com muita percussão, com muita bateria. Então, aquele palco alto que hoje em dia incomoda os artistas nos seus earphones. Então, essa cápsula, o cantor tem a certeza que só a voz dele, com o mínimo de vazamento possível, vai estar ali naquele channel strip da mesa para voltar para o seu earphone. Então, eu sugiro, quem puder ter a oportunidade de testar, quem tiver interesse em testar, a gente está a quanto está à disposição para os artistas para a gente demonstrar o produto. Um produto muito bacana, que vale muito a pena.